Saudações de colores, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado Me chamo Alex e agora é hora de giro da rodada Apesar da rodada ainda não ter acabado, a rodada já foi muito boa Diria até que excelente para a equipe do Fluminense Fluminense nesse momento depende somente de si, que é o nosso grande medo Mas tem tudo aí para fechar essa rodada Começando a tomar a distância daquela zona perigosa E tem uma sequência interessante Então até o momento rodada muito boa E tomara que o Fluminense não estrague isso amanhã no jogo contra a equipe do Bahia Mas antes, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal Deixe seu comentário, compartilha com os amigos tricolores Dê uma olhada nos links na descrição do nosso parceiro Nós temos produtos oficiais do Fluminense Também temos aí futebol manés Para você estar dando uma olhada, tá bom? Então vamos lá Primeiro ponto é que o Fluminense amanhã jogará contra a equipe do Bahia Dezenove horas na volta do estádio do Maracanã Espero eu que esteja com o gramado de 100% Espero não, vai ter que estar nesse tempo todo parado E o Fluminense começará a sequência nos próximos dias aí bastante decisiva De agosto até o meio de setembro O Fluminense tem uma sequência muito grande aí Nos próximos 14 dias o Fluminense terá quatro jogos no brasileiro E três dias depois o Fluminense aí já No décimo sétimo dia já tem uma decisão contra o Atlético Mineiro Fora de casa Então vai ser uma sequência bastante complicada Mas é uma sequência que o Fluminense tem que sair bem Bem, o bom disso O bom é porque os adversários talvez Depois dessas duas perdeiras aí contra o Atlético Mineiro Talvez não seja adversário de ponta do futebol brasileiro Então o Maracanã vai, apesar de ter poucos dias Ele pode estar alinhando aí Esses próximos jogos Pode estar deixando o Fluminense mais alinhado para esses jogos Porque é muito importante sair dessa sequência boa A sequência do Fluminense vai ter É amanhã, dia 30 contra o Bahia Dia 2 de setembro contra o Juventude Os dois jogos dentro de casa seguidos Bahia e Juventude Vão ser jogos duros Não tem jogos fáceis nesse campeonato brasileiro Mas o Fluminense tem que sair com esses seis pontos aí Nem que seja de 1 a 0 os dois jogos É importantíssimo Esses dois jogos dentro de casa O Fluminense flutuar bem Já lá terça-feira, no dia 7 de setembro O Fluminense vai enfrentar a Chapecoense Fora de casa Então o destaque que fica É que a Chapecoense ainda não venceu no campeonato brasileiro É uma equipe bem frágil A nível de Série A Então o Fluminense também não pode estar marcando bobeira E se o Fluminense engata aí Três vitórias seguidas A gente já vai estar brigando muito lá em cima da tabela E para fechar, no dia 12 de setembro O Fluminense enfrenta dentro de casa A equipe do São Paulo Ou seja, dos próximos três jogos O Fluminense enfrenta aí Três... Ó, dos próximos quatro jogos O Fluminense tem três jogos dentro de casa Mas vamos lá Para a 18ª rodada Ela começou com Esporte e Chapecoense Um 0x0 O destaque é que a equipe do Esporte O 19º Atrás do Fluminense Atrás dois pontos do Fluminense Ficou dois pontos do Fluminense, né? Ele vencendo Já igualaria o Fluminense na tabela E a Chapecoense A Lanterna só tem sete pontos Então, resultado perfeito Porque não entra Pelo menos se o Fluminense ganhar O Fluminense adistancia um pouquinho do Esporte Que é o penúltimo colocado Do Campeonato Brasileiro Tivemos também no sábado O Santos vs Flamengo A equipe do Remo O time do Santos Mas o que interessa aqui é o Fluminense E o Santos Para quem não sabe É o décimo segundo O décimo primeiro, perdão Com 22 pontos E o Fluminense o décimo sexto Com 18 pontos O Santos está a 4 pontos ali no Fluminense Ou seja, se o Fluminense ganha Já dá uma subida boa E fica ali no cangote já do Santos Fica a 1 ponto do Santos Então, resultado ok também Pensando no Fluminense na tabela Tivemos também Palmeiras e Atlético Paranaense O destaque Que o Atlético Paranaense perdeu Palmeiras ficou lá em segundo Resultado bom para a equipe do Fluminense também Porque o Atlético Paranaense Tem 23 pontos Está ali em cima do Santos Ou seja, o Fluminense vencendo Vencendo esses dois próximos jogos Que tem dentro de casa O Fluminense já chega ali Já poderia Se o Atlético Paranaense não pontuasse Já poderia estar passando Ou empatando Ou chegando bem perto Dependendo da situação dele Então, perfeito também Dentro dessa rodada O único resultado que não foi bom Foi esse América Mineiro 2 Ceará 0 O América Mineiro que chegou a 18 pontos Ali chegou Igualou o número de pontos O Fluminense é o primeiro Primeiro time Dentro da zona de rebaixamento Ou seja, o Fluminense é o 16º Está no cangote do Fluminense Então, foi o único resultado Da rodada que até agora Não foi bom Nós tivemos também O Juventude 1 São Paulo 1 O Juventude é o 13º Com 21 pontos E o São Paulo é o 12º Com 22º Todo mundo ficou ali No mesmo lugar Cada um ganhou seu 1 pontinho Fluminense Perto dos dois O Fluminense vencendo Já vai ali Na mesma pontuação do Juventude E fica outro São Paulo Ótimo Excelente Atlético Goianiense E Internacional O Atlético Goianiense Começou o Brasileirão muito bem Está lá Está em 7º Com 25 pontos O destaque é que Ninguém está longe aqui O Fluminense com 3 vitórias Já chega lá na parte da frente Brigando com todo mundo E o Internacional É o 10º Com 23 pontos Cada um ganhou apenas 1 ponto O Inter É o que está mais próximo Nesse momento Do Fluminense Então o Fluminense aí Com 2 vitórias O Inter com resultados negativos O Fluminense Já está passando o Internacional Então Perfeito também Bragantino E Atlético Mineiro Esse já não interessa tanto Porque são dois times lá Que estão brigando Na parte de cima da tabela Resultado foi 1x1 E amanhã nós teremos Fluminense e Bahia Dentro de casa E Fortaleza e Cuiabá Desse Fortaleza e Cuiabá Um Cuiabá que está À frente do Fluminense Com 20 pontos É o 14º Mas o Fluminense vencendo O Cuiabá perdendo Para a boa equipe do Fortaleza Que jogará dentro de casa Que tem a oportunidade De estar chegando ali Igualando seus pontos Ao vice-líder do campeonato Tem tudo para estar vencendo Nesse jogo O Fluminense já pode Estar passando Aí a equipe Do Cuiabá Amanhã também No caso de derrota Então Para fechar essa rodada Uma vitória do Fluminense E vitória do Fortaleza Em cima do Cuiabá Perfeito O Fluminense já chega ali Para 17º Nesse chega ali Perdão Para 13º Fica a questão de saldo Aí 13º 14º Já dá uma subida boa E é a parte Que nós temos que olhar Nesse momento Na tabela O que não serve Então começamos A fazer os cálculos Mas rodada muito boa Rodada excelente Por enquanto Tomara que o Fluminense Mantenha Essa boa rodada Para a gente Tá bom pessoal Então é isso aí Esse é o gelo da rodada 18ª rodada Do Campeonato Brasileiro Inscreva-se no nosso canal Deixe seu comentário Compartilha com os amigos Tricolores É isso aí Valeu